Acabou O carnaval Que durou até demais E haja banho pra tirar Toda sua purpurina que ficou em mim E eu vou me dividindo Tão bom quanto está feliz É te ver sorrindo E eu vou me dividindo Tão bom quanto está feliz É te ver sorrindo Que você se proteja Dos amores gris E tudo que seus olhos vejam Te faça feliz Eu vou sempre estar aqui Pois purpurina Sempre fica até o fim É te ver sorrindo É te ver sorrindo É te ver sorrindo